Este é o On Run, de 5 anos, resgatado depois de um ataque aéreo na Síria. Essa imagem comoveu Alex, um garoto americano de apenas 6 anos. O Alex escreveu à mão uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Olha só. Querido presidente Obama, você poderia trazer o menino para nossa casa? Vamos dar a ele uma família, ele será nosso irmão. Na escola tem um amigo da Síria, eu, Omar. O Obama leu essa carta na Assembleia Geral da ONU nesta semana e disse que o mundo pode aprender com o Alex a ter mais compaixão pelos refugiados. Existem hoje 65 milhões de refugiados no mundo. 5 milhões são sírios. Uma crise sem precedentes que esta semana dominou os discursos na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. A advogada de direitos humanos, Amal Clooney, casada com o ator George Clooney, lembrou que iraquianos e sírios fogem para a Europa por medo do Estado Islâmico. Amal disse que os terroristas devem ser processados por genocídio. Além dos debates, a ONU reuniu atores consagrados num vídeo que lança a pergunta O que você levaria se tivesse que deixar a sua casa? Nomes como Kate Blanchett, Keira Knightley e Jesse Eisenberg deram vida a depoimentos emocionantes. Essa é Nancy, minha boneca. Na noite que a gente fugiu, minha mãe deixou ela em cima da cama para a gente não esquecer. Mas na correria, a Nancy ficou para trás. Um pão cru. O homem que nos expulsou de casa não deixou a gente terminar de assar. A escritora britânica Jennifer Toksvig escreveu texto com base em respostas reais dadas por refugiados. Quando alguém é forçado a sair de casa, perde o direito de decidir sobre o futuro, perde a independência. Esses objetos ajudam os refugiados a lembrarem quem eles são. E isso é extraordinário. É como se tudo se fechasse na sua frente. Não existe nada além do mar. Nada além do mar. Como um caminho para escapar e ser livre. Além do vídeo, a ONU criou um abaixo-assinado para que crianças refugiadas tenham acesso à educação. Essa iniciativa já reuniu mais de um milhão de assinaturas. Metade dos refugiados são crianças. Como as que o fotógrafo brasileiro André Nadeu conheceu trabalhando como voluntário no porto de Pireus, na Grécia, onde cerca de 2 mil refugiados estão acampados. Eu dormia no mesmo local, comia a mesma comida. Isso fez com que eu tivesse uma relação de proximidade com esses refugiados a partir do momento que eles viram que eu estava vivendo a mesma situação que eles. Olá, meu amigo! O André queria saber o que se passava na cabeça dos pequenos e distribuiu o material de desenho para eles. Eu era da garota Saná, afegã, que era uma garota super doce, alegre, mas quando eu pegava a canetinha e o papel ficava muito séria, introspectiva. E ela fez um desenho que realmente me deu um nó na garganta muito grande, que é um helicóptero com as cores dos Estados Unidos bombardeando a casa dela. Se você reparar na imagem, está o coração dela saindo de casa. O Arma é um garoto sírio que estava sozinho. A família não tinha dinheiro para bancar a travessia para a Europa. Ele desenha a família toda de mão dada, a casinha. Existem muitas crianças que estão sozinhas e dentro de uma guerra que elas não sabem porquê, elas não têm culpa, mas são as que mais sofrem. Crianças que fugiram da guerra e que, como outros refugiados, carregam a esperança de recomeçar a vida. Eu fugi com as minhas crianças. Eu levei o meu sorriso. Com minha vida. Minha vida.